Começar 2018, tal e qual terminou 2017, os sub-15 do Futebol Clube do Porto querem continuar a vencer e este fim de semana terão pela frente o Sporting de Braga, um adversário que poderá causar dificuldades. Estamos à espera de um jogo difícil, com um adversário que está bem classificado, mas nós temos que fazer o nosso jogo, como sempre, marcarmos muitos golos, temos a consciência que é difícil. Para Tulipa, o adversário tem qualidade para causar dificuldades, mas só existe uma forma de abordar este encontro. Queremos nos impor no jogo, queremos ser protagonistas, queremos claramente tirar vantagem daquilo que é a qualidade individual dos nossos jogadores e a qualidade coletiva da nossa equipa, mas esperamos algumas dificuldades e ser capaz de contornar essas dificuldades. Queremos continuar a ganhar, queremos continuar a acreditar nos nossos jogadores, na nossa equipa, mas temos uma margem muito grande para evoluir, porque percebemos que o entusiasmo que estes jogadores põem, essencialmente, naquilo que é o trabalho diário, nos fazem acreditar que cada vez mais podemos melhorar a nossa performance. Futebol Clube do Porto Sporting de Braga joga-se este domingo às 11 da manhã no Olival. Poderá também acompanhar este encontro em direto no Porto Canal. Obrigado. Obrigado.